Estamos fazendo também aqui uma atividade extra. Por quê? Porque tem gente que não conseguiu entrar hoje, porque se atrasou por algum motivo. Isso não é normal, mas como nós estamos em ambientação, e ambientação tudo vale, nós vamos colocar uma atividade extra. Para quê? Para que a criatura possa ver o que rolou e participar. Diz para mim quais foram os pontos que nós falamos no primeiro bloco. Que temas ou que assuntos nós falamos no primeiro bloco? Ajuda aí. Do MS Project da Primavera, obra da Comperge, da Sociedade de Salvador. MS Project Barra Primavera. O pentagrama, né? Ah, começamos com... O gráfico de radar. O gráfico de radar, é isso. Por quê? Para comparar os programas. Isso é uma técnica de escolha. É, para poder comparar com o que pode atender melhor a você. Então, estou escrevendo aqui, mas quem te falou? O que a gente falou? Sobre como projetos diferentes demandam ferramentas diferentes. São projetos. Projetos. De diferente esporte, né? De novo, o quê? Projetos de diferentes esportes. Ou só diferentes e demandam ferramentas diferentes. Ok, e o que mais que a gente falou? Acelera. Na verdade, demandam ferramentas diferentes, sim ou não. Foi o que o senhor falou, professor. Tá legal. Porque talvez sim ou não, tá bom. Exatamente, né? Porque é relativo um pouco isso. De acordo com a identidade do projeto. É, porque você falou que não podemos fazer uma análise estática, né? A gente tem que ver a adaptabilidade. Análise. Análise. Foi bom. Não, não é mesmo, né? A usar não é um problema. Análise estática e dinâmica. Isso tudo vai servir para que as criaturas que não estão aqui agora, amanhã façam atividade ritual e amanhã façam atividade especial. Se não fizer, já era. Não dá para continuar. Nada muito complicado, tá? E quem é que vai ajudar eles a fazerem isso? A aula gravada. A aula gravada, só esse pedaço. O primeiro pedaço não foi gravado. Ah, não foi. É a gente, é a gente. Eu acho que vocês vão ter que dar uma ajuda para a criatura. Vocês podem sempre mandar um boleto para eles depois. Mas isso é um problema de vocês. Nós falamos sobre o que mais? sobre o esporte do Danilo. E falamos do esporte agora. Não, esse já é o segundo bloco, né? O esporte do... Como é que é o nome da criatura? O nome do chefe da Isabela? Moreira. Moreira. Não era a Isabela, não era a Sílvia. Sílvia. Berenice. Sílvia Berenice. Ok, já tem a atividade pronta, vocês vão dar uma ajuda, mas agora o assunto é outro. O assunto é, vocês viram que o Danilo falou alguma coisa. Vocês viram que o Moreira falou de uma perspectiva bem diferente. Ele dizia que um dia veria o computador na mesa. Cara, eu fui mais light, né? Ele tem a empresa no bolso. Não é a empresa no computador. Hoje você tem a empresa no bolso. É diferente. Então, voltando, é possível fazer sem ferramenta? Claro que é possível fazer sem ferramenta. Chama-se artesanato. Não é bacana você ver um produto feito por artesanato local, com folclore, feito em couro. Não é bacana isso? E o cara vive vendendo dois ou três, né? Eu acho que o Roger não vive de arte. Roger, como é o teu dia a dia de trabalho? Meu dia a dia de trabalho é bastante corrido. E eu preciso muito da minha ferramenta para poder executar o serviço. Se eu ficar sem celular, eu não consigo trabalhar. Olha, gente, o celular é ferramenta. Olha. Então, será que só existe ferramenta no computador? O computador, há uns oito anos atrás, fizeram um plugin, veja, plugin. A ferramenta Primavera, extremamente poderosa, como já foi dito aqui, né? A ferramenta Primavera, extremamente poderosa, está sendo usada na Reduc. Reduc é um lugar aqui de uma empresa de petróleo de grande porte nacional. E como era muito bom o contrato, eu acho que alguém gastou um dinheiro fazendo um plugin para medir a obra através disso aqui. Já pensou você ir para a obra e dizer assim, ó, fiz, fiz, não fiz, fiz, começou, levou três dias, ok, e tudo isso vai para a nuvem? Só que esse plugin custou uma nota e não é pro Primavera. Quer dizer, ele foi feito pro Primavera, mas não é do Primavera. Então, é meu. Você comprou o Primavera, mas não tem isso. Quem tem sou eu. E pelo contrato que eu fiz, a propriedade é da empresa de petróleo, cujo negócio de vida não é fazer plugin, né? Então, observa que a ferramenta era muito boa. Aí você podia fazer um gráfico de radar, aonde diz, a ferramenta tem mobilidade para medir desempenho. Aí você marca um X, não é isso? E aí aquele item fica mais forte e justifica a compra da ferramenta. lembra que eu falei que você tem que botar os requisitos, as necessidades para depois você pontuar? Eu acho que esse plugin é vírgula, vírgula, mas pode fazer pelo plugin. O Project não faz isso. O Astra Power Project não faz isso. O Safra não faz isso. O Cláudio não faz isso. O Primavera, vírgula, mas com o plugin. Isso é uma trapaça na sua análise de radar. Mas independente disso, ferramenta que você disse que precisa medir pelo telefone é uma coisa interessante de você analisar. Basado nisso aí, Roger, que eu te interrompi, como é que é o seu dia a dia no que diz respeito à ferramenta? Então, desde já, até no investimento do celular, foi uma gestão. Porque, como eu trabalho com o celular, eu precisava ter um celular que funcionasse mais rápido e tirasse fotos com qualidade. Porque o meu serviço, além de ser presencial, tem divulgação, tem mídia. Então, foi uma gestão para comprar o celular. Eu peguei uma promoção super boa da Tim, encaixei o iPhone 8, saiu por mil reais, entrei num pano de internet, que eu consigo pagar a minha internet. Minha internet é muito boa. E eu consegui uma gestão já aí na compra do celular. E eu trabalho com o celular por todo. O que você fez foi uma análise de compra. Foi um investimento. Um investimento. Exatamente. O iPhone é caro? O iPhone é bastante caro, mas não é caro. Não é caro. Agora, análise que o que o Roger fez como ferramenta de gestão ou de administração. Veja, ele pode estar usando isso para administrar a obra, mas com que foco, com que interesse, com documentação. Quando você toca um trabalho, você planeja e depois executa. E quando você executa, nós vamos discutir muito isso, a turma de execução cumpre metas. Ou não cumpre metas. E aí, você mostra desempenho, baixo desempenho, alto desempenho. E quando você mostra isso, você precisa tentar ser remunerado por isso. Ou seja, o que você mostrou o que fez justifica o pagamento do que você fez. Então, o exemplo que o Roger está dando, embora não seja uma ferramenta de gestão de projetos, está dentro da gestão da obra. Porque ele tira fotografias e comprova produto pronto, não é isso, Roger? Você comprova a coisa pronta, não é isso? Exatamente, acompanhamento de quem me segue, consegue ver o procedimento da obra, como é que a gente trabalha, todo mundo com a EPI. E aí, você faz parte da vida da obra a prestação de contas, a produção e a apresentação do produto. Eu consigo baixar aplicativos, que é, no caso, ferramentas, porque o Giga é muito grande. Então, o iPhone foi um investimento para mim. Sim, veja, ele está gastando uma grana porque ele justificou. Mas como é que ele justifica isso? E não comprou porque o vendedor vendeu para ele. Ah, isso é maravilhoso. O vendedor nem sabe para que o cara vai usar. Nem sabe o que o Roger faz. Mas, além do Roger, tinha mais uma criatura que trabalhava aí também. Acho que era a Caroline, não é isso? Caroline? Caroline, está aí? Estava aqui a Caroline. A Caroline, você está falando da última aula? Se for a Caroline do Paixão, ela falou que tinha aula. Ah, é verdade. Que é quinta-feira, não é isso? É, ela pediu para avisar, exatamente. Está certo, ela avisou. Então, além da Caroline e do Roger, tinha mais alguém que trabalhava na área aí. Quem era? Que eu notei aqui. Quem trabalha aqui com o construtor? Eu trabalho. Eu trabalho na Cirela. Ah, na Cirela. Qual é a ferramenta que a Cirela usa para cronograma prazo de obra? Então, eu trabalho na parte do pós-obra. Então, eu não sei te especificar direito qual é a ferramenta que as pessoas estão usando hoje na obra. No pós-obra, quando a gente precisa criar um cronograma maior, de um serviço maior, a gente usa o Project. Certo. Você podia pesquisar amanhã isso lá na sua sessão e perguntar para a galera. Procuro saber, sim. Sem problema. E aí, conta para a gente depois. Mas você disse que usa o Project, não é? Sim, é porque a gente tem todo o pacote office e, como geralmente não são obras de grande porte, mas não com tantos projetos quanto uma obra de infraestrutura, por exemplo. Então, o projeto atende bem a gente. Eu acredito que seja esse mesmo que eles usam, mas eu vou confirmar. Você, quando faz um controle mais macro, um controle mais superficial, você consegue usar o Project, porque você está vendo as coisas principais. Você não está vendo detalhezinhos. Quando você quer controlar capacidade de caminhão, logística de material, suprimento, dinheiro financeiro, dólar, não dá. Não dá mesmo. Aí você bota uma vírgula. Mas, se você usar um isso e um aquilo, você consegue. E aí você fica, tudo bem. Você compra um carro, mas bota uma roda do tipo, mas bota um banco do outro, mas bota um bagageiro. Fica cheio demais. Bom, tinha então você. Quem mais alguém trabalha com obra aqui? Quem levantou o bem daqui foi o Natão. Fala, Natão. Então, professor. Eu ia comentar sobre a implantação do BIM, nesse caso, na parte de gerenciamento de obra, do impacto. Eu queria saber melhor, porque eu tinha dado uma pesquisada sobre o BIM 4D, BIM 5D, em relação a esse... Então, eu não sei. O BIM tem uma coisa importante, que nego briga muito. O BIM... Bruno, quer falar do BIM ou quer falar outra coisa? É, eu posso falar dos dois até, porque eu vou falar disso, do qual ferramenta a minha empresa usa. Eu estou na Andrade Gutierrez, a gente usa o Primavera. E a gente usa muito esse BIM também, que ele falou. A gente usa até o BIM 7D, essas coisas todas. Ah, o BIM 7D. Então, vamos lá, vamos por partes. Já que você falou em Primavera, Bruno, conta sobre o Primavera para a galera. Então, eu não sou do operacional, não. Eu sou do comercial. Então, eu sei que usam. Basicamente isso. Aí, eu olho mais o resultado final. Eu não sei te informar direito como é, de fato, a qualidade dele e tudo mais. Mas é que eu dou. Você tem uma missão. A sua missão é igual a da... Isabela, não é isso? A sua missão é conversar com o pessoal, pegar o nome de uma criatura, e amanhã a gente conversa com essa criatura e grava um vídeo com ela. Pelo telefone, tá? Pô, não sei nem quem é a criatura, mas vou ver o que eu posso fazer. Sabe o que é se virar? Você vai se virar, vai encontrar e vai dizer, cara, tu vai aparecer no Jornal Nacional. Aí, a gente grava um vídeo. Engana ele, é claro, né? E aí, a gente mostra para ele o vídeo. Porque vale a pena que ele conte aí. A gente, junto, conversa com ele pelo telefone e faz um vídeo só para ele contar. Eu faço as perguntas e ele conta. Claro que eu vou fazer perguntas para ele contar também as coisas que não funcionam, né? Ele já sabe muito bem o que funciona e o que não funciona. Vamos lá. Mas, Bruno e Natan, só para dar um breve entroito, né? O BIM é business o quê, hein? Information model. Não, não é business. É building, né? É building, não é? Building information model. Mas você acha que o cara criou o building information model apenas porque ele é legal ou porque ele quer ganhar dinheiro? Então, a parada do BIM, ele está muito no business. O BIM é um conceito, né? O BIM é um conceito, não é uma ferramenta. Quem falou isso? Eu, Bruno. Então, o BIM é um conceito, não é uma ferramenta. E aí começa o D. Se você tem uma ferramenta que controla a dimensão do prazo, o prazo é uma dimensão a ser controlada, né? E aí você tem uma outra dimensão que é o dinheiro. Então, a minha ferramenta controla prazo e dinheiro. Mas você controla a família de objetos? Você controla a coisa que a gente vai fazer? Você controla as especificações? Você controla o produto? Você bota isso em 3D? Você faz maquete eletrônica? Aí ele fala, a minha ferramenta faz isso. Mas, se você usar a ferramenta, não desmerecendo a ferramenta. Eu só estou lembrando. Se você for comparar coisas, tem que comparar com o critério bem claro. A sua faz 3D, 4D, 5D? Faz, faz, claro que faz. Está entendendo, né? Mas, você tem que comprar um Excel. Entendi. Aí você fala, tá bom. Tá bom. Então, a faz 5D. Mas, tem que usar o Excel. A minha faz 7D sem usar nada. Nada que eu digo fora de mim, né? Aí você pensa, deve ser muito complicado, deve ser muito caro. Então, você precisa entender a sua necessidade para depois você efetuar a compra. Você precisa pontuar, ponderar, para depois você ouvir o comercial. Lembra do valor? O valor, você vai discutir isso com o comercial. Mas, depois que você tiver já achado a ferramenta que você quer, que atente a sua necessidade, mesmo que tenha o más. Então, você falou que... Quem foi que falou? Foi o Bruno. Quantos D tem lá, Bruno? Então, eles falam que usam... Eu já vi 7, 8D lá. 3D espacial, tempo, fluxo de caixa, holograma... Então, peraí, 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 deixa eu ver se eu entendi. Então, eu tenho uma ferramenta de gestão de projetos e obras. Olha que maneiro, Bruno, isso. Eu tenho uma ferramenta de gestão de projetos e obras que não faz fluxo de caixa. Agora que o Bruno falou do BIM, parece que lá tem uma ferramenta ou um conjunto que faz fluxo de caixa, é isso? É um conjunto, isso, é um conjunto. Ah, é um conjunto. Veja, então, talvez não exista uma ferramenta tão poderosa, já existe no mercado, que faça tudo isso. E aí é um conjunto de ferramentas. Isso é uma coisa importante para discutir ferramenta. Os dados de uma passam para a outra, não é isso? Isso é uma coisa importante. Eu sei que eles usam o Revit para desenhar, aí no máximo conseguem simular isso no tempo, aí depois vai passando para as outras. Não é isso? Isso? Agora, será que o Revit absorve todos os dados do objeto? Sim! E quando ele passa para o Primavera, ele passa todos os objetos? Não! O Primavera tem o cérebro de uma galinha. E o Revit tem o cérebro de um golfinho. Você pode botar a galinha no cérebro do golfinho, mas não pode botar o golfinho no cérebro da galinha. Então, eu perco alguma coisa. Quer dizer, eu vejo a minha maquete digital crescer, mas se eu mudar alguma coisa no Primavera de dado, eu não alimento o Revit, que não alimento o banco de dados do objeto. Bom, Natan, você começou a falar de BIM. O que você queria falar de BIM? Nada, eu só queria saber mesmo qual era o impacto dele nessa área, entendeu? Na área de gerenciamento, se ele vai melhorar em termos de produtividade, entendeu? Porque, por exemplo, o Revit, além de fazer o desenho e tudo, ele consegue, por exemplo, você faz um desenho no AutoCAD, você consegue passar para o Revit e ele ainda consegue ver uma estimativa de orçamento. Você consegue ver a parte de orçamentária dentro do Revit, né? E você ainda faz a cotação de material. É, a cotação. Os dinheiros chegam para você fazer a avaliação de custos. Aí vem o Bruno e fala do Fundo de Caixa, que é o custo mais a entrada de grana. Olha, resumindo para o Natan. Você não tinha ferramenta. Lembra que o Moreira falou, né? Não tinha ferramenta. E aí, eu não estou com ela aqui. Inventar a régua de cálculo. Algum de vocês já viu uma régua de cálculo? Roger? Ana? Uma régua de cálculo? Uma régua de cálculo, é. Já ouviu falar nisso? Já ouviu, já ouviu. Sim. Já ouviu falar, na verdade. Alguém viu? Nunca viu? Nunca botou a mão numa régua de cálculo? Eu acho que não. Ah, sim. Mas só a gente... Todo mundo viu. É. Isso existia, gente. As pontes e viadutos eram calculados com régua de cálculo. Não caíram até hoje, tá? Agora, vamos lá. As ferramentas evoluem. Você achar que o mundo vai parar no Project como ferramenta de gestão, não é verdade. O SAP foi o primeiro sintoma de BIM. SAP é um sistema de contabilidade grana. Mas veja, cadê a hora? O que nós temos é... O BIM, ele é uma proposta de você fazer um autocad e botar portas e janelas e definir as paredes. E esse autocad te dizer como é a maquete. Quanto pesa? Se o ambiente é resistente a ruído ou resistente a chama. E essa maquete te diz a densidade e o peso de cada pedaço e quanto custa cada pedaço. E quanto custa? Porque você pode fazer cotação automática e voltar aos preços, menor preço. E aí você resolve mudar uma porta. E quando você muda a porta, no autocad, digamos assim, todos os preços, dinheiros, fluxo de caixa, dívidas, pagamentos, se a porta aguenta fogo ou não aguenta fogo. Tudo assim instantaneamente. Quando você mexe no project, que você bota uma atividade ou outra, o cronograma muda automaticamente, te dando uma nova visão de futuro. Isso seria uma nova visão de tudo. O cara que deu cotação de preço já não está mais dentro da parada, recebe uma carta dizendo obrigado, não quero mais você, porque agora eu comprei outra coisa, é uma tendência. Agora, esses Ds, cara, esses Ds é marketing, né? Porque cada D representa uma coisa que você ganha. Ganha controle do dinheiro, controle das compras, controle de estoque, controle... Você vai ganhando controles, né? Tudo integrado. Agora, o Brasil está com uma regulamentação e uma legislação que vai entrar em vigor em 2024, eu acho. Todos os projetos vão ter que estar dentro da plataforma, dentro do conceito de BIM, para ser contratado. Então, você não vai contratar nenhum projeto pelo governo se não estiver nisso. Por quê? Porque isso reduz a fraude, o roubo... Reduza? Reduza a fraude, o roubo, né? Melhora a transparência da coisa. Natal, você conseguiu ter uma ideia? Sim, professor. Muito obrigado. Até agora eu entendi. Eu vou te mudar o link de um vídeo. Hoje tem muito webinar, né? E eu vi... É o único que eu vi, né? Até agora que eu achei que vale a pena. Que eu acho que vale a pena, né? E é de BIM. Um professor do Nordeste, fez um webinar, do Imbec, que ficou muito bom. Muito bom. É objetivo, simples, e que dura duas horas, né? Que ele vai falando, vai mostrando, aí nego pergunta, ele responde. Então, eu acho que vale a pena ver. Eu vou ver se eu coloco isso para vocês. Tem que achar. que aí dá uma ilustração bem grande do que é BIM. Só que ele vai até o 5D, eu acho, tá? Pô, Bruno. Ele vai até o 5D. Mas dá uma visão para você, então, impactante. Mas para o Moreira, se o Moreira vir... É que o Moreira não conhece o BIM. Se o Moreira visse o BIM, cara, ele ia ter um... Ele ia dizer que está num... num país surreal. Porque é coisa para você simples, né? Pablo, fala aí, Pablo. O senhor falou aí sobre a obrigatoriedade do BIM. Eu estava sabendo que seria em 2021 agora. E foi mudado isso? Então, é em 2021. Não. Eu achava que era em 2024, 2021, alguma coisa assim. Ele foi paulatinamente sendo introduzido na legislação. Todo mundo tem que entender isso. A partir de não sei quando é isso. Mas eu acho que não é em 2021, não, cara. Acho que é em 2024. Mas é bom até descobrir isso. Me cobra pelo grupo que a gente vai procurar saber e o grupo vai ficar sabendo. Eu tenho um cara que está acompanhando isso, porque eu não sou civil, né? Eu quero mais que o BIM exploda e a civil exploda. Mas eu tenho um cara que está acompanhando isso, ele é civil, e ele que me deu o toque mesmo. Mandou a legislação, mandou a norma, mandou um monte de coisa. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. porque vocês estão entrando no mercado e eu queria ter saído a bastante tempo. Você sabe quem discute isso? Como assim quem discute? Que órgão público está regulamentando isso? Ou é só... Eu posso descobrir, mas isso aí deve ser... Sei lá. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Beleza, beleza. André, fala aí. A numeração que você colocou ainda agora não deu para enxergar. Ah, não deu para enxergar? Não. Pô, tem muito devagar, hein? Não, é porque você colocou muito perto da tela, cortou o número, agora deu. Assim é ruim? É, assim é horrível. Aí sim, é. Então, vamos lá. É isso aí. É que quando alguém fala, aí a sua tela fica pequenininha e a tela da pessoa que está falando fica grande, por isso que não dá para ver. Nathan e Bruno, vocês estão pensando em investir no BIM como aprendizado? É, eu estou. Gente, agora eu estou no início da faculdade com essa mudança das leis e tudo. Eu acho que é o momento para acompanhar as mudanças. Eu diria que não há dúvida, eu diria que não há dúvida, sabe? É que nem você, há um tempo atrás, ah, você tem conhecimento de gestão, tem curso de gestão em 1900 e 2000, 2000. Era, assim, um grande diferencial você ter curso de gestão. Ah, ele tem curso de gestão. Hoje, qualquer curso do Google, aí você encontra e faz gestão, entendeu? Ainda ganha o diploma. Então, é a mesma coisa. O BIM é uma grande novidade agora. Digamos assim, seria uma grande novidade agora. Mas eu acho que ele já é coisa velha. E aí, Bruno, vão começar com diversas ferramentas vendendo BIM. E aí vocês vão ter que pensar como vou escolher a ferramenta BIM. Lembrando do estático, hein? Lembrando da visão estática e da visão dinâmica. Se eu for comprar uma ferramenta para agora, eu resolvo minha vida agora. mas vou ser criticado depois. Fala, Roger. Eu tenho uma pergunta em relação a essas ferramentas. O BIM é Project ou BIM. Em relação a isso, tem uma ordem, um exemplo, professor? Eu tenho que me especializar mais em CAD para poder fazer o Project ou o BIM, no caso? Ou eu já posso ingressar e ir aprendendo no dia a dia de acordo com a ferramenta? Eu não entendi muito bem. Deixa eu pensar um pouco. Como é que é? É porque eu fui perguntar para um amigo meu, engenheiro. Está ouvindo? Estou ouvindo. E ele já falou o seguinte. Ele falou, cara, você nem precisa se especializar no CAD. Já pode ir direto para o Project. Aí outros falam outra coisa. Outros falam, não, faz o CAD. Se especializa no CAD. Depois você vai para o Project. Depois você ingressa no BIM. Aí eu queria saber de um especialista. se realmente segue essa ordem cronológica de CAD, Project, BIM, ou já vai direto, entendeu? Se eu pudesse me ajudar em relação... Essa é a minha pergunta. Vamos tentar entender. Alguém pode traduzir CAD o AutoCAD é uma marca, mas o CAD é Computer e Design. é uma ferramenta computadorizada para você fazer o quê? Desenho. Então, os projetos todos 2D, 2D, que antes eram feitos em nanquim, papel vegetal, agora é feito em CAD. Muito mais rápida, a ferramenta é muito mais veloz. mas um dos componentes da obra é o desenho de projeto, não é isso? Sim, correto. Tem desenho civil, de elétrica, de mecânica, tem de arquitetura, tem um desenho. Então, o CAD, o AutoVision, não sei lá, eles fazem desenho e isso é, pô, fantástico e é uma obrigação, é um must para o Rogério. Ele não pode mais fazer desenho que nem eu. Dá uma olhada aqui. Eu fiz um, chamava para fazer um levantamento e eu fiz o levantamento. Olha aqui, meu levantamento. Está vendo? Olha que maneiro. Ah, ficou maneiro. Agora, depois que eu fiz isso, eu falei, ah, então vai ficar assim. Aí, eu pedi para o CADista desenhar isso aqui. Olha que maneiro. O CADista vai desenhar isso aqui em 2D e 3D, porque eu não vou mandar isso para o cliente. Eu acho que ele não vai achar lindo o meu desenho, sabe? Ele vai achar esquisito, por que eu não mando o CAD? Entendeu? A mesma coisa, se eu alterar 10 centímetros para a esquerda ou 10 centímetros para a direita, eu vou ter que desenhar tudo de novo. Então, vamos de novo. O CAD é para desenhar. A obra vive de desenho, não vive? Aí, eu continuo com a sua pergunta. O Project. Para que serve o Project? Gestão de eventos. o evento é uma atividade. A obra não tem que fazer primeiro uma coisa, depois a outra coisa? Baseada num desenho? Então, o Project ajuda, eu podia fazer na mão. Em 1950, era feito na parede, mas agora você pode fazer no computador, porque você bota um atrás do outro, 2 mais 2, dá 4. pulando o sábado e domingo, 2 mais 2, dá 6. Viu? Ele já fez a conta para você. Entendeu a parada? Então, o CAD desenha, o Project faz planejamento de atividades e datas, aproveita, ele totaliza custo, aí você falou do BIM. Aí você tem o BIM. O BIM faz o quê? Junta isso tudo. se eu tenho um desenho que o desenho já esteja dentro do Project. Se eu tenho o Project com os custos, que os custos já estejam dentro de um banco de dados automático para que eu não tenha que escrever de novo. Mas esse banco de dados não é meu, é do mundo, então o mundo escreve aqui. Roger, você entendeu que o CAD, o Project, o BIM, são coisas que você usa para gerenciar uma obra. Entendi, entendi. Você tem que respirar enquanto fala. Ah, eu vou primeiro respirar. Aí eu falo, 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 falo. Não, tu tem que respirar, falar, tu tem que olhar para o lado. Eu não sei se dá para dar uma ordem para você. Então, ainda quer falar. Oi, professor, eu acho que ele quis dizer que assim, questão, como faria, o AutoCAD, o Revit e não o Project e depois o BIM. Acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer, não? Pode ser. O AutoCAD é plano, o Revit já é uma coisa mais orientada ao objeto, é um salto, né? Do AutoCAD para o Revit é sair do disco de agulha de vitrola para um Spotify. Exatamente, exatamente. E do Revit para o BIM e do Revit para o BIM. Então, tá bom, é CAD, Revit e BIM. Tá na sequência. Agora, como eu disse, eu não mexo no AutoCAD, quando eu preciso eu peço para alguém me ajudar. Larissa, levantou a mão. Cadê Larissa? Oi. Tá aqui. Fala, Larissa. Eu só queria levantar, que assim, o Revit, ele surgiu como lógica de implementação do BIM, porque o AutoCAD por si só, ele também faz desenhos 3D. Só que ele não tem toda essa interação, vamos dizer assim, que o Revit tem, porque o Revit é um tipo de plataforma BIM, entendeu? Não são coisas distintas. O ideal do Revit não é só desenhar 3D, é sim já implementar com planejamento, com tudo. Então, assim, na minha cabeça não tem sentido uma coisa tipo AutoCAD, Revit, BIM, se o Revit já teria que ser o BIM, entendeu? É que o BIM, como o Bruno falou, tem BIM 7D, 8D, 6D, e o Revit, ele tem um limite de 10. O Revit tem um limite de 10. Claro que com o passar do tempo ele pode até aumentar, mas como o Roger falou no Project, eu quis dizer que existem várias coisas que você faz na obra. Então, é desenho construtivo, é planejamento de trabalho, e o BIM é um sistema bastante abrangente que junta tudo isso para que tudo isso fique muito mais otimizado. Luiz? Eu creio, professor, que também vai de acordo com a necessidade do profissional. Eu acho que o CAD é um programa que é tão fácil, não sei se a palavra fácil pode ser colocada, mas é simples de ser aprendido. Eu acho que sempre vale a pena você saber também o CAD, mas é claro que as ferramentas estão aí vindo substituindo. Então, eu creio que se a pessoa puder aprender o CAD, o Revit, e entender o conceito BIM para escolher a ferramenta BIM que ele vai utilizar, isso acho que é como você falou, não dá para falar e respirar depois, tem que fazer junto. Eu creio que... Sim, é. Vou contar uma coisa para vocês. Eu trabalhei num tempo onde tinha um departamento de projetos. E aí todos desenhavam desenhos em a mão de todas as etapas de uma subestação arquitetônica, fundação civil, elétrica, mecânica, controle, proteção, incêndio, urbanismo, vários desenhos. E tinha um setor de compras e licitações e suprimento que pegava esses projetos e item a item reescrevia os itens e ligava e fazia composição de preço e tinha um outro setor que efetuava as compras e a logística de estoque e armazenamento. E tinha o meu setor de construção que pegava o desenho e que tinha que planejar a construção disso. Não existia. Projetivo. Nem Excel direito, acho que tinha o Lotus, um, dois, três. e tinha um outro setor que fazia a verificação de interfaces se a mecânica e a parte de incêndio conflitava com os tubos de elétrica o BIM. O Rabbit veio justamente o SketchUp que veio antes do Rabbit. O SketchUp ajudava a você não ter conflito espacial. O Rabbit vem com as famílias de dimensionamentos e custeios e espaços. Não dá mais para ter uma empresa como aquela que eu trabalhava. Então, quando o Nartan fala que de repente realmente vale a pena estudar BIM, eu acho que não tem saída. Eu é que não quero nem saber disso. Eu não quero nem saber disso. Mas não tem saída. Não se faz mais telefone como antigamente. Acabou o assunto. Não se faz mais telefone como antigamente. Se faz celulares que até fazem ligações telefônicas. É incrível. O celular até telefona para as pessoas. É um negócio muito bacana. podemos dizer que essa história de BIM que acabou aparecendo aqui e que tomou a vez das ferramentas de gestão é mais importante que as ferramentas de gestão. Nós estamos falando de gestão de projetos e obras. Será que gestão de projetos e obras se limita àquela palestra que eu dei em 2000 sei lá quanto que eu repeti como escolha de ferramenta ou como critério justamente para na etapa de ambientação a gente ficar exercitando o uso do debate da passagem de bastão ou será que o BIM seria a ferramenta de gestão? Bruno você trabalha na Andrade Guthrers correto? Isso. Você tenta descobrir você tem que achar lá o pessoal de primavera tenta descobrir e a gente poderia trazer ele junto se ele entende que o BIM é ferramenta de gestão de obras de obras ferramenta que você diz com nome e tudo porque não eu sei que a gente usa como conceito lá você tem certeza sim então não é ferramenta não mas peraí existem ferramentas que apoiam a metodologia isso exatamente exatamente quem foi que falou foi a Fernanda ou a Letícia quem foi que falou sobre sobre AutoCAD Project BIM AutoCAD Larissa foi Larissa? Sim cadê ela? cadê ela? cadê Larissa? não estou achando achei Larissa diz para mim BIM é um conceito gestão de projetos é um conceito aí nós falamos de ferramenta de gestão de projetos será que o que nós vamos conversar no workshop de gestão de projetos é menor do que o conceito de BIM ou o que nós vamos conversar em gestão de projetos é BIM BIM como uma modelagem de 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 coisas para você fazer acontecer explica isso Larissa perdão se vocês vão ouvir os cachorros latinos mas no meu conceito BIM é todo esse é todo esse conceito que engloba desde o desde o projeto planejamento desenho até o planejamento de obra no curso da obra então sim a parte de gestão de projetos e obra para mim faz parte do conceito de BIM não que seja a mesma coisa mas está incluído ali no conceito então se nós conversarmos na semana que vem na outra sobre é básico o curso é básico o workshop é básico se nós conversarmos sobre escopo tempo prazo custo se nós falarmos em qualidade nós estamos falando de gestão de obra não estamos? sim com certeza mas isso não é muito pequenininho como gestão perto dessas histórias do Bruno de 7D porque nós temos qualidade temos compra temos suprimento temos logística temos risco temos segurança e a gente está falando de gestão de projetos será que hoje o que se ensinava de gestão de projetos na faculdade não nos pós-graduações é uma parte da gestão da obra de engenharia será que o BIM é bem maior que isso no sentido de incluir isso aí também será que o que a gente vai conversar ou apresentar na semana que vem na outra não é pequeno ou demais tipo assim 3D perto dos 7Ds do Bruno eu acho que esse conceito de 7D como o senhor mesmo já disse é mais uma forma de vender pro mercado porque o que é o BIM o conceito é isso é você juntar tudo que já existe hoje tudo que a gente já faz hoje numa plataforma ou única ou pelo menos conversa entre si pra gente não ter justamente o que já foi ditado de se perder a informação quando passa de um programa pra um outro ou que seja até esse trabalho manual que demanda tempo e custo também mas eu não acho demanda tempo introduz erro e você perde competitividade com certeza introduz bastante erro mas eu acho que não é que o conceito de gestão de projetos esteja entre aspas defasado perto do BIM mas sim que o BIM inclua isso sem acrescentar mais ou menos só em questão de você juntar mesmo e facilitar a vida com automação com entre automatização né perdão com automação sim e com então tá então um workshop de projetos 2D 3D um workshop de orçamento cotação custeio um workshop de logística de suprimentos estoque um workshop de seriam interessantes pra ajudar você a definir o tamanho do modelo de do BIM o modelo que você vai querer implementar da automação não é isso? hum então o BIM também é gestão de projetos na minha concepção com certeza isso aqui é uma gestão bastante maior não está apenas trabalhando a obra executiva está trabalhando a concepção técnica da obra o desenvolvimento da ideia da obra os requisitos e o uso da obra porque quando você faz gestão de projetos tem que ficar clara uma coisa você não discute o desenho você não discute a filosofia de construção você não discute se a fábrica é boa você tem que na gestão de projetos como a gente está discutindo tem apenas que construir essa fábrica como foi previsto ou seja você planeja no menor tempo possível e faz essa fábrica acontecer dentro do planejamento se quando você acabar você entregar a fábrica esquece os desenhos esquece o projeto esquece os materiais que foram definidos eu vou só construir a fábrica eu sou pago para administrar planejar e executar essa fábrica quando eu acabar eu entrego a fábrica e aí a Larissa diz recebi a minha fábrica no prazo previsto com o custo previsto com todos os materiais previstos sem acidente e essa fábrica não serve para nada isso é outro assunto o trabalho de gestão que nós vamos abordar nas próximas duas semanas é para você fazer isso acontecer e é uma parte do bem do modelo de controle geral é uma parte agora o desenho a concepção a mídia a inter-relação com os pedaços do projeto a adequação a análise do investimento ter sido boa ou ruim isso não tem nada a ver especificamente com produzir a fábrica então a gente pode resumir que e a gente tem que encerrar por cada hora a gente pode resumir que o nosso workshop é de como administrar a execução da coisa e não especificamente como vincular isso ao projeto a concepção maquete virtual como não vincular isso aos resultados operacionais de produção fechou então qual é o objetivo desse workshop é discutir técnicas de planejar e executar entendido e provavelmente estarão dentro de uma proposta da empresa aonde tudo que eu vou planejar veio veio de um banco de dados e se alguma coisa mudar lá no projeto eu vou ter uma revisão olha gente revisão da obra chama-se aditivo continua interligado pelo modelo tá mas revisão da obra chama-se aditivo e nós temos que discutir nas próximas duas semanas como administrar os aditivos que vieram pelo modelo integrado ou vieram pelas decisões dos clientes e contratantes bom precisamos fechar senão a gente passa a noite inteira falando e o nosso objetivo era mais provocar debate em cima de um tema que oficialmente é polêmico ferramenta melhor ferramenta pior antes da gente dizer tchau esse é o último número e vocês vão ter o momento para colocar esses números para funcionar quer dizer vão ter um lugar para colocar esses números deixa eu ver se eu localizo aqui atividade do grupo individual aqui deixa eu dar para peraí calma aí esse é o link ctrl c vocês vão colocar nesse cadê vocês aqui vocês vão colocar nesse fórum todos os números que vocês anotaram faltando ou não faltando assim ó tantam 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 desse tipo aí ó e o fórum é esse aqui vocês vão acessar como visitante né então vocês tem que botar o seu nome no tópico né eu sou João e você bota a sequência numérica lá são 20 e 13 eu acho que até as 21 vocês conseguem clicar e botar isso lá não é sim a atividade individual está liberada a atividade de grupo está liberada e eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês tudo isso está sendo gravado compartilhar tela tela compartilhada vocês estão vendo a minha tela sim sim estou mudando para estudante porque como estudante vocês veem menos coisas do que eu tem coisas escondidas já chega aí está aqui então aqui nós temos atividade preliminar vocês já fizeram amanhã de manhã individual clica oh beleza lê e aqui diz fórum aí tu clica aqui e bota a sua atividade é no fórum vamos ver o outro essa é individual tem grupo tem aqui de grupo você clica ela vai aparecer aqui que eu abri uma aba nova tem as instruções vocês tem que já tem um grupo formado vocês vão ter que conversar entre si preferencialmente via videoconferência e coloca a resposta aqui as instruções de 1x de 1x e tem um spoiler aqui da ferramenta para vocês verem se quiserem ver como é que foi a outra ambientação leva 2 horas que eu gravei tudo essa aqui eu só estou gravando a segunda parte então pergunta para vocês para a gente encerrar o último número foi anotado alguém quer comentar perguntar alguma coisa da Fernanda que está com a mão levantada é só porque eu acredito que assim como antigamente as pessoas não acreditavam que ia ter computador cada um na sua mesa meu pai era um desses ele falou para mim quando meu professor falou que cada um ia ter computador em casa eu achei ele louco mas tipo eu acredito sim que as ferramentas BIM possam ser uma ferramenta de controle de gestão e substituir por exemplo um project mais para frente concordo sim talvez nem substitua talvez o project tenha que mudar para absorver de A e mandar para B se não se modificar absorvendo o padrão A e soltando informação no padrão B ele está fora da cadeia e aí faz de conta que outro software faz e aí ninguém vai querer um que você tem que pagar para Fernanda passar para Excel para passar para não sei que para botar no padrão B entendeu isso então de fato a coisa deve acontecer e eu espero que tenha morrido até lá Tainá quer falar alguma coisa um minuto eu cheguei atrasada fiquei na dúvida em relação a onde vai colocar os números tem uma partezinha lá embaixo é só colocar naquele comentário normal pergunta no grupo mas você tem um link para botar no fórum agora o Pablo levanta a mão esses números e a individual em grupo ainda pelo login de visitante não vocês devem me receber pode ser pelo visitante porque você não está na segunda-feira pode ser pelo visitante você tem que botar o nome no tópico que quando você entra você é visitante você escreve assim no tópico pode ser o nome e números aí vai saber que são isso aí obrigado entendeu então vamos dar tchau antes de dar tchau eu vou tirar uma foto que vai ficar gravada no vídeo joga a câmera todo mundo para tirar uma foto com câmera vou dar um print screen mas tem que ser rápido porque eu tinha que ter saído fora Roger depressa gente tá aí não meu tá chegou vou soltar o play as meninas tem que pintar o cabelo ou pintar pentear tá faltando gente aí vou ter que tirar a foto senão a gente não vai sair eu não tô conseguindo ligar a minha câmera quem tiver tá eu vou chamar três atenção três hein o que vamos lá três dois um foto agora eu vou ver somando no grupo para vocês verem se ficou tira outra aí que eu pisquei ah meu Deus do céu ó não saiu não aí vamos de novo vamos lá preparado três dois um foi será que estamos recarregados ctrl v aí opa acho que vai foi foi e quem não foi já é aí até até segunda ou a qualquer momento no grupo tchau 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 tchau